Fala aí turma, beleza? Tudo bom? Fala aí turma, beleza? Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente hoje, pra vocês, acho que vocês já perceberam né, já tá diferente porque não é o ataque, pegadinha. Que nada, brincadeira. É, eu não deixei de ser uma brincadeira né, embora se vocês venham a estar bem extrovertido aí nos vídeos né, mas vocês não sabem a peça que ele é, como ele me pentelha, como ele pentelha a gente aqui em casa. Então, pra descontar, vamos fazer uma troladinha de leves hein. Como vocês sabem aí que ele já fez alguns vídeos falando que ia vender a moto, depois desistiu, e depois ia vender de novo, depois não ia amar, ele quer saber? Então tá, não quer vender? Então agora vai vender. Já que falou que ia vender, então agora vai vender. Mas é claro que é uma brincadeira né, e vou falar pra ele que tem alguém interessado na moto dele, que vai vir comprar, que vai buscar a moto, vocês vão ver o desenrolar da história aí. Mas, vocês podem achar estranho né, pensar, ah não, ele vai achar estranho, por que eu que vou vender a moto dele? E vou falar que eu vou vender, mas não, ele não vai achar estranho, é porque é normal, aqui em casa normalmente, vocês não sabem aí, mas normalmente quem negocia os carros e as motos que a gente compra e vende, normalmente sou eu, então até aí ó, de leves, ninguém, ele não vai desconfiar em nada. Tanto que eu vou aproveitar agora que ele saiu pra ir buscar o material num fornecedor, e aí eu vou chamar ele pra, pra falar que tem gente vindo aí ver a moto dele. Pode ver que até ó, nossa mesinha nova, olha que coisa mais linda. Eu até deixei arrumada, aproveitei que ele saiu, porque ela acabou de chegar nesse meio tempo, vou deixar arrumada pra ele ver aí. Então ó, vamos lá, vamos chamar ele, vamos ver. Eita, peraí. Tá? Eita, peraí, 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 peraí. Ó amor, sabe aquele amigo do Lidio que tinha, que ele tinha falado que queria vir ver a moto, daquela vez que acabou não dando e tal, aí ele tá aqui na casa do Lidio, aí ele veio aproveitar pra ver o... Visitar aí o Lidio, e aí ele tá aqui e quer vir ver a moto, você vai demorar? Você tá longe ainda? Será que ele deve estar dirigindo, né? Não deve fazer isso, enquanto você dirige. Acho que ele deve estar pensando, né? Mas eu falei que eu não ia, mas não é. Vamos ver o que ele fala. Sei, sei, sei. Não, eu tô chegando, acho que daqui uns 15, 20 minutos, mas não, não, deixa quieto, né? Não vou vender mais não. Deixa quieto, se ele quiser ver aí, só pra ele ver como é que é a moto, depois se ele procurar a outra, mas essa daí, por enquanto, deixa quieto. Dá pra ele ir mais pra frente, se eu for vender, aí eu falo pra ele. Mas por enquanto eu não vou vender não. Então tá, né? Então vamos falar pra ele. Já que ele disse que não ia vender, ó, ele foi rápido, eu achei que ele ia demorar mais. Caramba. Então vamos ter que acelerar aqui, né? Pra trolar ele. E... Então vamos ter que agilizar aqui o esquema, que daqui a pouco ele tá aí. Pera aí. Então tá. Beleza, eu vou falar com ele aqui, mas ele falou que já veio pra levar a moto embora, que ele quer ver se ele gostar mesmo, ele já leva embora. Aí você já resolve a sua dúvida, tá bom? Então tá. Vou falar pra ele vir ver então. Um beijo. Tchau. Bom, vamos agilizar aqui. Vou pedir pro meu irmão pegar a moto e guardar ela na casa dele, pra quando ele chegar aqui a moto não tá e eu falo que o cara levou embora. Deixa eu ver o que ele falou aqui. Não, se ele vai embora? Tá louco. Como é que o cara vai levar embora? Tem que pagar primeiro, pô. Se eu fosse vender, né? Não, daqui a pouco eu chego aí, se ele tiver ainda, eu converso com ele. Mas não vou vender, né? Tá bom, beleza. Mas, olha, mas é claro que se ele só vai levar se ele pagar, né? Óbvio, né? Mas então tá bom, então. Vou ver aqui, vou agilizar aqui. Beijo. Bom, então eu vou correr aqui, pra dar tempo de fazer essa trolladinha aí com ele. Mas, gente, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal. Quem não tiver inscrito, deixa o like aí, se vocês gostaram dessa brincadeira meio doida aí, que eu resolvi fazer aqui agora, pra zoar ele. Se inscreve no canal, deixa aquele like, deixa seus comentários aí, pra gente saber se vocês gostaram ou não dessa doideira aí que me deu na louca de fazer. Mas então é isso, gente. Vamos lá correr pra dar tempo de fazer isso aí antes dele chegar. Valeu. Ele falou que não vai vender por enquanto. Ó. De nada inocente. Já peguei o capacete dele aqui, vou colocar lá na garagem pra usar a câmera dele. Vim pra quando ele chegar, pra ver a cara dele. Então eu vou subir com o capacete, pra deixar aqui na garagem, enquanto eu vou lá chamar o meu irmão. Pra ele vir, enquanto ele tira a moto aí, ó, arrumou. Aí, olha aí, ó. A bichinha. Bonita, né? Pior que dá dó de vender mesmo, né? Até parece. Mota mais bonita, mais novinha. Então, eu vou lá. Vou lá no meu irmão, chamar ele. O meu irmão já levou a moto lá pra casa dele. Agora eu vou chamar ele aqui de novo, ver onde que ele tá. Pra ver se eu já posso ligar a câmera, né? Tá? Você tá chegando? Vai demorar? Vai demorar? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá digitando agora, tá gravando o áudio. Vai lá. Não, não. Tô passando aqui na frente do posto, né? Tô chegando já. Vixe, então peraí. Deixa eu correr que ele já tá chegando. Vou ligar a câmera. Eu nunca sei ligar essa câmera direito. Ligo. E como a câmera não tem a luz... A dele deixa desligada a luzinha, ele não vai nem perceber. Oi. Oi, 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 oi. Vamos. Vou deixar a câmera. O que ele tá mandando ali? Vou deixar a câmera aqui. Vai, vai. Vai mais pra cá. Eu acho que aí tá bom. Vou deixar a câmera perto do prato. Assim. Parece. Então, vamos lá. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O moço levou. Que levou? Como é que vai levar o negócio? Você botou dinheiro aqui pra falar com ele? Ué, mas você falou que ele não sabia se ia vender ou não? Não, então, mas eu não vou vender. Cadê? Você vai andar na moto? Não, meu amigo. Eu falei pra você que ele ia levar, que se ele viesse o dinheiro ele levava. Você nem tá usando direito. Mas mesmo assim, é minha. Fica ali na garagem. Quando eu quero andar eu ando. Não sei quase nem ando. Fica igual dinheiro amparado. Mas e aí? Não. E aí? Você tem as coisas que você gasta todas. E as minhas? Não. Não. Cadê? Vou ligar e falar pra fazer aquilo. Por quê? Tá louca? Cadê? Nem passei na minha conta. Eu quero levar a minha. Oxi. Como assim? Não parece não. Cadê? Sério? Não. Não. Ele vai ficar chato? Não. Como assim? Como você vendeu? Eu não tô entendendo. Não. Você já tinha falado faz tempo que ele ia vender. Aí sei lá. Comprar outra. Ou guardar dinheiro. Você não quer guardar o dinheiro? Não. Eu sei. Mas eu quero guardar dinheiro. Eu quero juntar dinheiro. Mas sem perder minhas coisas. Oxi. Como é perder? Não. Cadê minha moto? Eu quero minha moto. Cadê? Pera. Não dá tempo que ele levar ainda. Não. Não. Poxi. Eu vou pegar minha moto. Não. Trouxe dinheiro. Trouxe dinheiro o que? Dinheiro. Mas. É errado. Você não cai na hora. Não. Não é possível isso. Não. Deixa eu chamar ele. É mentira isso. Não. Não é mentira. Não. Não. Não é mentira. Eu não vou chamar ele. Vai ficar chato. Você falou que ia vender a casa. Eu ia vir faz tempo. Não. 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 Precisa ficar na prova. Não. Não. Não to prova. Mas eu... Aparece. Não é assim também né. Eu sei que é você que normalmente compra as coisas aqui. Mas eu que assino né. Eu só preciso ensinar a tua diferença. Que tá no seu nome. Tá no meu nome. Eu recebo tudo. Mas aí. Mas por quanto você vendeu? Ah. O tanto que você falou que tava vendendo. O valor que você te falou que tava anunciado. Não. Não era 29 e meio. Não era assim. Mas ele pagou bem. Ele gostou do nosso. Ah. Caralho. Mas é essa agora. Mentira. Tá bom. Aparecer. O que? É mentira ou é verdade? Caralho. É mentirinha. Agora não tô entendendo. Mas cadê a moto? Tá no limite. Algum dos caras vai voltar. Seja de verdade. Mas o cara tava aí mesmo? É. Não. 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 Dá um tchau ali. Você nem reparou né. Poxa. Tá ligado. Que bagunzinho. Ah. Será? Olha aqui. Eu tô tremendo velho. Para mano. Te peguei. Mas ó. Se alguém quiser comprar aí. Vou ligar aí também. Comprar o que? Vai cagar. Eu tô. Não. Fica minha moto lá. Dá licença velho. Oxi. Nossa foda. Tá ligado aí mesmo? Tá. Deixa eu pegar então. Então é isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Vem aqui não. Tchau. Depois você pega. Tá na garagem. Tá bom. Tá na garagem. Calma. Calma. É mais fácil ele vender. Vocês devem estar tudo rindo na minha cara. É. É mais fácil ele vender. Eu não tenho que deixar levar moto. Vai ter vingança. Vai ter vingança. Falar muito. Que nada. Então aí gente. Só uma brincadeira aí. Mas eu acho que ele deu certo. Não. Vou pegar na moto. Mas ele ficou um pouquinho bravo. Embora que ele não é muito de ficar bravo. Mas ele ficou um pouquinho. Vai. De leve. Só uma brincadeirinha. De leve. Depois ele. Ele perdoa. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira meio doida que eu resolvi fazer. Não esquece de se inscrever no canal que não tiver inscrito. Deixa aquele like que ajuda bastante a gente a saber se vocês estão gostando. Deixa os comentários também aí falando se vocês gostaram ou não dessa brincadeira maluquinha aí. Se inscreve nas redes sociais aí também. E deixa eu ir lá. Aqui ó. Ele já tá. Já tá pegando a moto que é bem aqui do ladinho. Daqui a pouco a gente já tá aí de volta com a moto na garagem. Então é isso turma. Valeu. Um beijo e tchau tchau. Fui. Ó. Tava guardadinha. Tchau. Tchau. É meu barulho.